Numa parceria entre a Esmel, a Esmed e a Praça da Juventude, vem acontecendo uma vez por mês em Novo Hamburgo o Circuito de Vôlei de Praia. O evento tem reunido participantes de várias cidades. Esse torneio, o Circuito Praça da Juventude Vôlei de Praia, vai acontecer todos os meses, uma etapa por mês, pode haver inscrição em todas as etapas, e a ideia é fomentar a prática do vôlei de praia, aproveitando esse espaço que tem na Praça da Juventude. Então, estão todos convidados, feminino e masculino, a partir de 16 anos. Por e-mail, eles se comunicam com a Praça da Juventude ou com a Esmel, né? Falando do interesse, dá o e-mail e telefone, a gente manda o material pra eles e eles retornam, a pessoa interessada retorna com a dupla inscrita com os dados necessários. E é gratuito. De outras cidades estão nos procurando, a procura das duplas femininas está muito grande, é muito interessante. Tem, a gente não acreditava que tivesse tanta procura. A gente, quando começou a divulgar, a procura foi intensa. Muita gente se interessou, tem gente que veio e se dispôs a ajudar aqui na organização. Foi muito interessante. Em dezembro, acontece a finalíssima da competição, que no último final de semana foi realizada na Praça da Juventude. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.